Os desafios da educação são imensos. Faltam professores, estrutura e creche. Você que é mãe e não consegue vaga para o seu filho, sabe perfeitamente do que eu estou dizendo. São mais de 40 mil crianças nas filas das creches. Mudar essa realidade é possível. Eu sou professor de história. Ouvi muitos educadores, pais e alunos para fazer o nosso programa de governo. Nós vamos aumentar o número de vagas nas creches. Fazer com que o horário integral seja de verdade. Com tempo de estudo, cultura e esporte. Nós vamos fazer com que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na escola. Com trabalho e compromisso é possível, em pouco tempo, fazer com que a cidade do Rio de Janeiro seja uma cidade educadora. Freixo tem propostas possíveis para melhorar a educação. Implantar horário integral de verdade, com atividades extras de cultura e esporte. Reformar as escolas. Colocar internet, Wi-Fi e ar-condicionado nas salas. A educação não pode ficar presa no século passado. Criar novas vagas de creche, com prioridade para os bairros que mais precisam. Garantir pré-escola para todas as crianças de 4 a 5 anos.